Dica nina chegando na área e olha só que dica interessante eu tenho para trazer hoje aqui para você. Você está pensando em fazer um financiamento? Calma, antes de fazer esse financiamento, depois que você fizer as estratégias, definir o prazo, a quantidade de meses, você sabe quando que vai finalizar esse financiamento? Nesse vídeo eu tenho duas dicas bem legais que vão te ajudar a ter noção de quando que você vai finalizar o pagamento desse financiamento, caso você esteja pagando uma parcela por vez, beleza? Aqui quem fala com você é Clébis Nascimento, do canal NinjaDexcel e do blog NinjaDexcel.com.br. Essas duas plataformas pertencem ao grupo Ninja e que vão com certeza te ajudar a dar um upgrade na carreira. Assista esse vídeo até o fim e no final considere inscrever-se no canal, assistir o conteúdo, comentar e compartilhar esse vídeo, beleza? Vamos lá, nos ajude! Então pessoal, vamos lá. A situação é essa, você está fazendo um financiamento de uma casa de 300 mil reais e deseja pagar em 30 anos com parcelas mensais iguais. Você pode calcular a data final do financiamento? Essa é a situação que a gente vai resolver. Eu vou trazer duas soluções. A última é muito simples. A primeira também, mas a última é muito mais simples. Olha só, primeiro é o seguinte, nós vamos calcular a data final. Não vamos calcular valor, taxa, enfim, nada disso. Tem funções no Excel para isso, mas não vai ser o caso. Então são 30 anos. Então a primeira coisa que eu devo fazer é verificar quantos meses são. Olha só, 30, são 12 meses no ano. Então você vai multiplicar isso por isso. Então são 360 meses. Essa é a informação que a gente precisa ter. Aí eu vou fazer, nesse primeiro momento, de uma maneira um pouquinho mais complexa. Mas é legal para que você conheça algumas funções. Olha só, igual data que me pede um ano. Como que eu faço para buscar o ano? Então a função data vai me ajudar a criar uma data. Por exemplo, se eu colocar 2023, mês 10, dia 15. Quando eu fecho aqui o parênteses do enter, ele me retorna a data. 15 de 10 de 2023. Beleza? Então é utilizada para juntar datas e coisas do tipo. Beleza? Mas eu quero fazer isso de uma forma mais automática para trazer o prazo. Que eu vou finalizar isso aqui. Então aqui no ano, eu vou usar a função ano. Que extrai o ano para mim. No ano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nessa data. Nessa data aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai extrair para mim o ano daqui. Que é 2023. Ponto e viva. O mês. Aí eu vou usar a função mês. Vou pegar a data novamente. E vai me retornar a data. Que é o mês 5. Mesmo que você não esteja vendo acontecer isso aqui. É isso que está acontecendo. Só que eu vou colocar isso aqui. O mês 5 mais 360. Que são a quantidade de meses que eu vou demorar para finalizar isso aqui. Ponto e vírgula. Dia. E pego também a data. Que vai me retornar a função. O dia em questão. Fecho aqui o parênteses. Então aqui o que acontece? Ele vai pegar o dia. Que é o dia 9. O mês. Que vai ser o mês 5 mais 360 meses. Por isso que eu adicionei o 360 aqui. E o ano em questão. Que nesse momento é 2023. Mas como eu vou somar um período aqui dos meses. Cada vez que mudar para o mês de janeiro. Ele vai adicionar um ano aqui. Então eu fecho aqui. E vai ser no dia 9 do 5 de 2053. Isso se você pagar uma parcela por vez. Essa é a nossa primeira dica. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou. Deixe nos comentários. E se quer dar uma piruja na sua carreira. Faça um curso conosco. O link está aqui na descrição. Temos cursos de Excel. Powerpoint. Power BI. Planilhas Google. VBA. O Word. Enfim. Uma variedade de cursos. Tudo com material didático. Para você baixar. E acompanhar. Juntamente conosco. Seus professores. Suposte. As suas dúvidas. E certificação língua do Excel. Lá você vai aprender Excel do básico ao avançado. Passando por tabelas dinâmicas. Power Query. Dashboards. Enfim. Gráficos avançados. É bem legal. Tem várias dicas bem bacanas. Então você consegue fazer dessa forma. É uma forma um pouco mais complexa. Até de entender. Não sei se você já entendeu de começo. Inclusive. Deixe nos comentários se você entendeu. Mas é uma forma legal. Porque você aprende a trabalhar com várias funções. Ao mesmo tempo. E é por isso que eu trouxe essa dica para você. Porque na verdade. A gente tem uma função específica para isso aqui no Excel. Que é a função datam. Ou data m. Essa função é responsável simplesmente por calcular. Uma data com base nos meses. Esse m aqui é justamente de meses. Então ela é voltada para trabalhar com meses. Então olha só. Data inicial. Que é essa daqui. Quantidade de meses. 360 meses. Fecho aqui o parênteses. Doenta. Pronto. A mesma data. O mesmo resultado. 9 de 5 de 2053. Se você começar a pagar o financiamento nessa data aqui. Dia 9 de 5 de 2023. Então é isso. Foram duas dicas bem legais. Que você poderá aplicar no seu dia a dia. Não sei se você conhecia a função data m. Função datam. Se você conhecia ou não. Deixa nos comentários aqui para a gente saber. Forte abraço. Inscreva-se no canal. Te aguardo no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.